Recentemente, os nomes de Lucas Guimarães e Lucas Souza foram envolvidos em uma polêmica, ambos naturais de Alagoas, em sites de fofoca. Eles foram supostamente ligados a um relacionamento falso que foi criado para aumentar a popularidade nas redes sociais. Guimarães considerou a situação repugnante e explicou sua versão dos acontecimentos. De acordo com Guimarães, um indivíduo chamado Igor entrou em contato com Lucas Souza, que é militar, e lhe fez uma proposta. Igor afirmou ser proprietário de uma casa de apostas localizada no Rio de Janeiro. Eu não gosto de falar do relacionamento de ninguém. Eu vou falar na parte que me toca e na parte que diz respeito à minha pessoa. O que os outros fazem ou deixam de fazer, aí já não é problema meu, e eu não me responsabilizo por ninguém. O que é que acontece? Um dono de uma casa de apostas do Rio de Janeiro ofereceu para o Lucas Souza, o que era casado com a Jouto Odinho, dinheiro para que ele desse em cima de mim na época que eu estava separado do Pretinho, ou foi agora também, não sei. Só sei que quando eu chamei o Lucas para o meu aniversário, assim também como eu chamei a Jouto Odinho, eu não sabia de nada disso que eu vim oferecer essa proposta para ele, nem nada. Ele não me contou. Eu só soube disso porque ele brigou com a ex-namorada dele, e a ex-namorada dele foi e expôs isso. Só que ele não aceitou essa proposta. O dono de uma casa de apostas chamou ele para que ele desse em cima de mim. Olha como são as coisas, viu? E caso eu caísse nessa armadilha, até porque o Lucas nunca deu em cima de mim, muito menos eu nunca dei em cima dele, nem dei ousadia na época da separação, nada. As únicas conversas que eu tive com o Lucas eram relacionadas a Jouto Odinho, onde eu pedia para que eles dois ficassem em paz, para que desse tudo certo, que eu estava aqui na torcida e que Deus abençoasse ambas as partes. Então nunca houve nada disso. Só que esse dono dessa casa de apostas ofereceu 200 mil reais para ele, ou foi mais, para que ele desse em cima de mim. E caso o Lucas aceitasse, eles iriam armar contra mim. E daí, se eu caísse nessa armadilha, ele iria expor as nossas conversas no Instagram, nas redes sociais, para que isso atraísse número de seguidores para o Lucas, e também engajamento. Porque o rapaz da casa de apostas disse que queria alguém que tivesse muito engajamento e alguém que fosse render dinheiro para ele dessa casa de apostas. Olha que podridão, macho. Obviamente, o Lucas, quando soube que a pessoa era eu, ele nem cogitou essa possibilidade. Eu também acredito que se fosse com a outra pessoa, ele não cogitaria. Não sei, porque aí já diz muito sobre a índole dele, o caráter dele, já não é problema meu. E daí, ele não aceitou, disse, cara, jamais faria isso, por dinheiro nenhum, por nenhuma pessoa. O Lucas é alguém que eu admiro, alguém que eu respeito. Eu amo o relacionamento dele junto com o Carlinhos. Eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Foi uma das poucas pessoas do meu artista que mandou mensagem para mim, que falou em Deus, que torceu por nós, tanto por ele, pela Jotodinho. Resumindo, olha como são as pessoas e do quão elas são capazes para conquistar tudo o que elas querem. a fama, o sucesso, o dinheiro, o dinheiro, o que for. Não estou falando do Lucas, estou falando agora do dono dessa casa de apostas, que até então foi a pessoa que ofereceu dinheiro para que o cara desse em cima de mim e caso eu caísse, eles iam expor essas conversas. Mas eu fiquei assim... Obrigado. Obrigado.